Simba! Hoje eu não bebo, não bebo, não bebo, bebi Influenciado, com histórias postadas Hoje eu não saio, não saio, não saio, saí Competi e já me arrependi E esse paredão que não tem parada E essa bebida que nunca acaba Eu tô só, só, só Quase louco, louco, me passar o voo Mas eu tô puxando ele pra secar meu choro Eu e essa mania de achar que ela nunca vai ter ovo Tô só, só, só Quase louco, louco, me passar o voo Mas eu tô puxando ele pra secar meu choro Eu e essa mania de achar Que ela nunca vai ter ovo Tô só, só, só E pra cantar com a gente aqui Chega pra cá, meus irmãos Tinha que me torna Hoje eu não bebo, não bebo, não bebo, bebi Influenciado, por histórias postadas Hoje eu não saio, não saio, não saio, saí Competi e já me arrependi Esse paredão que não tem parada E essa bebida que nunca acaba Eu tô só, só, só Quase louco, louco, me passar o voo Mas eu tô puxando ele pra secar meu choro Eu e essa mania de achar Que ela nunca vai ter ovo Tô só, só, só Quase louco, louco, me passar o voo Mas eu tô puxando ele pra secar meu choro Eu e essa mania de achar Que ela nunca vai ter ovo Tô só, só, só Coisa linda, gente Obrigado, meus irmãos